E aí pessoal, estamos presos, totalmente presos, Jotinha, você tá vendo isso? Presos, Jotinha. Não, fechei o olho, fechei o olho, fechei o olho. Não, você está vendo, Jotinha, presos. Não, 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 olha, eu fechei o olho e não vou... Presos, ai meu Deus, aumentou, agora não estamos mais tão presos, Jotinha. É, porque ela acabou de bugar o mapa. Não, acabei de bugar o mapa não. Galera, nós estamos nesse mapa. Eu quero fazer um subaio de um episódio com vocês, um episódio só. Eu quero aproveitar tudo isso. A melhor maneira de fazer um subaio de Minecraft é quando você tem que ir atrás do seu objetivo, que é... Aumentando a barreira mais ainda. Aumentando a barreira. A barreira aumenta de 10, 10 segundos. E pra isso vai servir com que a gente sobreviva. É basicamente isso. Galera, tem gente que arruma um seed legal pra fazer um mapa, um mapa legal pra sobreviver e tudo mais. Eu não. Eu quero conquistar o meu próprio mapa legal. Assim que eu conseguir abrir esse baú, eu vou saber o que a gente vai fazer nesse mapa legal. Vai! Isso aí. Daqui a minha hora. Esse mapa pra mim era de conquista, sabe? Você tem que fazer um conquista e ele aumentava. Não, agora é um mapa novo. Da nova versão do Minecraft, tanto é que a gente tem a água legal aqui agora que a gente pode mergulhar. E abrir o baú. Beleza, consegui abrir o baú. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos lá. Bem-vindo ao Expanda e Sobreviva. Expanda, se tá certo? Acho que tá. A cada um em segundos a bota vai expandir e você tem que sobreviver. E se você... E se você se entendear, aqui estão as tarefas. Achar diamante, achar um... Não sei o que... Portal do Nether, farmácia... Fazer um seed diamante. Casa, casa... Só coisa chata. Provavelmente eu não vou fazer nada disso. E a página 50? Eu já vou deixar aqui. Não tem nada na página 50. Não tem página 50. Eu vou perder o meu tempo e ir na página 50. Não vai ter nada na página 50. Tô criando a musiquinha de fundo. Opa, passou uma ali, ó. Opa! O Cláudio já tem a última página 50. O Cláudio já tem a última página 50. Passa. 50. O Cláudio já tem a gatão? Você despedeceu o seu tempo aqui. É verdade. Eu falei que eu ia fazer exatamente isso. Valeu, Jotia. Obrigado. Não. Escute. Se você não spawnar, eu não tô... Não, isso aqui não precisa não. Isso aqui não tem nada não. Agora o nosso vago oficialmente começou! Jotia. Agora ele oficialmente, inteiramente... Iniciai o survival? Está começado. É isso mesmo. Um golfinho. Quer dizer que tem tanto que você tem o salto de suave que você vai parar? Não, galera. Porque é só de um episódio. É só um episódio onde a gente vai sobrever e é o que eu quero fazer com vocês. O Jotia, a primeira coisa que o pessoal faz nesse negócio aqui de coisa... É pegar madeira. É isso mesmo. Era exatamente isso. Não, eu tava pegando exatamente... Tu tá fazendo errado. Não, eu tava pegando exatamente a madeira. Você tá fazendo errado. Vamos expandir e ver tudo que a gente pode conseguir de bom por aqui. Uma coisa que pode ser boa a gente fazer, que todo mundo faz quando tá fazendo esses negócios aqui, Jotia, é cavar tudo pra baixo como se fosse mais caro pra poder achar uma mina. Não tenho madeira suficiente. Pra poder achar uma mina. Né? Não, você é uma mina. Achei. A missão foi um sucesso. É, mas essa mina é feia. Procura outra melhor. Eu me arrependo todos os dias. Todos os dias eu me arrependo de maneiras indescritíveis, sabe? Todos os dias. Ok, então aqui eu consegui uma picareta de pedra e vou pegar bastante ferro e bastante pedra pra poder continuar aqui. Provavelmente aqui deve ter, sei lá, uma caverna, uma ravina, algo do tipo. Não, isso é uma caverna já. Isso não é uma caverna, Jotia. Isso é um buraco. Isso é um buraco. É um buraco. O que é uma caverna? O que é uma caverna? Defina a caverna pra mim. É um buraco. Um buraco num lugar. Ele é chato pra caramba. Um buraco grande. Não, ele é muito chato. Caverninha. Não. Eu cavei bastante. Eu achei uma caverninha lá embaixo. Uma caverninha mais ou menos. Uma caverninha bem caverninha. Mas não vou descer porque senão eu vou descer e subir. Descer e subir esse negócio que eu... Tava quase terminando a sereira, galera. Tava quase terminando de tanto que eu cavei. Juro pra vocês. Quase que eu matei o dragão. Meu Deus, eu tenho que ajeitar essa escada. Tá com um problema bem sério. Mas o que eu tava pensando, Jai? Eu tava pensando em... Para lá! Que que é isso? Dois do meio! Dá devagar, rito devagar. Hã? Rito devagar. Ah, tem outro! Tem dois? Ai, meu Deus! Vai aparecer mais um daqui a pouco. É pra onde? Você não tem como isso. É morrer. Não tem como. Não tem nem solução pra você. Eu tô escondida. Eu tô escondida. Não tem solução pra você. Ah! Eu vou fechar e morreu. Sacanagem. Oh, achei sacanagem desse jeito. Pega pra ele dar nele. Vou fazer isso mesmo, Jai? Tu acha que eu ia fazer também. Você pega pra ele dar nele. Um ir devagar. Um ir. Toma. Toma. Matou. Toma. Mais um. Vai, peraí. Vai logo! Ah, meu Deus! Imortal, imortal esse esqueleto. Não, ele matou, eu acho. Opa. Oh, matou nada. Meu Deus. Meu Deus, despertado pro esqueleto. Minha nossa, pronto. Consegui. Galera, como eu tava falando? O que eu tava pensando aqui enquanto tava cavando tudo? Cadê minhas pedras? Que eu peguei bastante pedras. Quando eu tava 15 mil esqueleto, eu falo, nossa, só um esqueleto, aí apareceu dois. É, daqui é dez, dez, tá ligado? Nossa, só dois, dez. Aí eu me ferro. Enfim, o que eu tava pensando, Jai? Não, ferro não, você pegou, você pode esquentar. É verdade, eu peguei ferro. Faz sentido. Enfim, o que eu tava pensando, Jai? Por favor, deixa eu falar o que eu tava pensando. Deixa eu falar. Eu tô todo tempo tentando falar o que eu tava pensando. Não vai falar. Você não vai falar. Deixa eu falar o que eu tava pensando. Ó, eu tava pensando. Eu tava pensando. Eu tava pensando. Eu tava pensando. Eu tava pensando na verdade. Bota só dois ferros, porque dois dos carvão. Guarda o seu inventário o resto pra ver que você pensou alguma tocha. Tá bom. Então, eu tava pensando. Tenta fazer dois fornalhas, porque daí que é muito mais. Em fazer. Bota a metade aí. Só bota um, só bota um. Eu tava pensando em fazer, na verdade. Eu vou fazer uma espada primeiro, de ferro. Eu tava pensando, Jai. Então, se você olhar dessa forma. Sobrou um pouco de minério. Só acho que sobrou quanto? Tinha doze, não era doze. Fez dois, dez. Dá pra fazer um peitoral legal pra você. Eu, Mara Luisa, Monkase. Peitoral, dez. Dá pra fazer uma bota e um capacete. Mas não sei qual é a melhor bota e o capacete. O que você acha melhor? Que eu quero fazer. Eu não vou mais falar nada. Eu vou fazer. Ou uma picada de ferro, né? Eu vou fazer. Eu vou ignorar ele. E eu vou fazer o que eu tava pensando em fazer. Fazer uma casa? É. Fazer uma casa de pedra? Eu queria fazer uma casa diferente. Eu queria fazer uma casa conceitual. Mas eu não sei como fazer essa casa conceitual. Aí você pega o bloco mais base do Minecraft. É do segundo, né? Porque eu quero ter. Eu posso fazer uma casa no céu. Né? Depois, daqui a pouco, eu quero fazer uma árvore nela. Vai entender. E que casa você tá fazendo? Eu não sei, Jai. Eu quero fazer uma casa conceitual. Me diz aí como que eu faço. Faz um igu. Eu posso usar isso aqui, ó. Eu posso usar os cogumelos pra fazer, ó. Não é? Ó. Não vai fazer a cara de cogumelo não, né? Vou. Meu Deus. É o pior fã possível. É isso mesmo que eu vou fazer. Uma casa de cogumelo. Olha só. Cogumelo? Cogumelo. Olha só. Gostou? Olha como eu desperdicei pedra. Cogumelo. Olha como eu desperdicei pedra. Mas valeu a pena. Ah, eu vou fazer uma porta. Porque toda casa precisa ter uma porta, né? Toda casa precisa ter uma porta bonita. Aqui tem três, né? O quanto você quer dizer o que comporta? A porta, tá. Uma porta aqui ou uma porta aqui? Ok. Tá uma merda. Eu acho que por esse ângulo tá da hora. Filho. Ah, da hora, da hora. Foda. Tá da hora, tá da hora. Porque tá entre dois cogumelos e dá pra fazer uma casa legal nisso aqui. Por mais que seja uma casa assim, dá pra fazer uma casa legal. Será que eu posso matar aqueles peixes ali pra eu comer? Deixa eu dar uma olhada. Não, não deixa, não deixa. Não vai, não vai, não vai. Eu posso pescar com a mão! Você poderia ter feito isso antes, né? Poderia. Tubarão. Tubarão, Casey. Olha eu nadando, Jay. Olha a mão na afogada. Não, a mão na afogada não. Mas olha eu nadando. Eu nadando com os peixinhos. Eu tava doida pra nadar nessa versão do Minecraft 9.13. É a melhor versão pra se nadar no Minecraft. É, né? Porque é a única que se nada, né? Realmente. Eu não vou mentir. Porque é 1.12 não sei nada, né? 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 Você entendeu o que eu quis dizer. Na beta alfa também, do nada. Porque é a melhor versão do nada, óbvio. Porque é a única. João. É que nem eu dizer que... Ele tá chato hoje, galera. Como é que eu falo isso pra vocês? Hoje eu tô normal. Hoje ele tá chato. Eu tô comendo salmãozinho. Você quer um salmãozinho, João? Pra você comer também? Não. Vou deixar pra você comer aqui. Caramba, senão eu vou ter que passar pra lá, sério? Olha que cara ruim. Olha que cara merda. Vou levar esse peixe comigo. Vou levar esse peixe comigo pra minha aventura. E vou minerar lá embaixo. Vamos ver se tem uma ravina lá. Que eu não achei uma ravina, na verdade. Eu achei uma caverna meio mais ou menos. Mas eu sinto que se eu cavar mais um pouquinho pra baixo, talvez eu ache alguma coisa. Vou tentar cavar. Tô ouvindo bruxa. Tô ouvindo coisa. Tô ouvindo um bocado de coisa. Tô ouvindo muita coisa. E coisa paredeu. Não é pra cima não. Jay, eu tô ouvindo tipo muito monstro. Vocês tão ouvindo isso? Ah, ok. Calma, pula, pula. São três só. São três só. São três, uns ombitos. Quatro, João. Cinco, meu Deus! Não, vai dar tudo certo. Você pode gravar um buraco até aí pra morrer no sol. Me diz uma coisa. Como é que você acha que isso vai dar certo? Ah, você pula aí só. Pula lá. Vai dar muito certo isso. Não vai dar muito certo isso, não. Tem madeira. Crie um baú aí pra explodir o Creeper. Crie um baú aí pra explodir o Creeper. É uma boa ideia. Será que eu tenho madeira? Deixa eu ver se tem madeira. Tem um pouquinho de madeira. Calma. Não tem madeira pra fazer um baú, eu acho. Pra fazer um baú eu não tenho, Jay. Deixa eu ver. Dois, três, quatro. Não foi... Ah, pera, eu tenho madeira aqui. Tenho madeira aqui sim, não. Boa ideia. Pronto, fazer uma madeira. Fazer uma madeira, não. Fazer um baú. Guardar todos os meus ideias desse baú. Ó, ó que ideia, Jay. Ó que ideia, Jay. Guardar tudo. É, porque essa ideia foi minha, na verdade. Tudo. E daí eu pulo e mato todo mundo. Oi, galera, vamos se juntar, vamos se juntar. Bom, um problema é isso aí se o Creeper explodir o baú. Isso é um problema. Eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que você mandava o baú um pouco longe, a explosão. Eu também... Ah, meu baú. Uf, meu baú tá aqui. Ok. Meu Deus, olha lá uma porta. Quase isso. Quase isso. Meu, tem muito monstro aqui embaixo. Como é que eu vou me matar? Como é que eu vou me matar? Parte 2, parte 3. Ok, parte 2. Morra um. Bom, de pouco em pouco eu acho que eu consigo matar esses monstros. Eu não sei o que fazer. Eu tô perdida. Minha vida não faz mais sentido, Jay. Tem uma calça de ferro ali. Eu acho que eu vou ter que desistir. Porque não tem mais sentido. Ai, ai, ó. Ó, tá vendo? Tem sentido sim. Não tem. Qual o sentido, Jay? Qual o sentido da vida? Não tem sentido mais. O sentido da vida é sobreviver. Não tem mais como. Não tem mais como. Ah! Que que é isso? Ferro e abóbora. É um sinal! Você sabe o que significa, Jay? O maior guerreiro de todos os tempos está aqui pra me salvar. E eu tenho certeza que você vai morrer, Jay. Esporna ele. Não. O maior guerreiro de todos os tempos. Vai morrer, esporna ele. Galera, se você sabe quem é esse guerreiro, comenta aí embaixo agora. Maior guerreiro de todos. Ele está aqui para derrotar todos esses monstros. E pela vez tem muitos. Mais! Ai, meu irmão. Meu irmão. Eu tenho que descer lá pra spawnar. Isso que vai dar ruim, né? Isso que vai dar ruim. Então, ó. Maior guerreiro. Vamos lá. Vamos lá. Você consegue... Deixar! O que que eu fiz de errado? O que que eu fiz de errado? Eu fiz o que de errado aqui? O que mudou? Eu não fiz nada de errado! Eu já sei o que tem de errado. Nós só precisamos fazer. Mas com a saravá! Santa Pérez vai fumar! O herói chegará! Ai! Opa! Será que ele está bem? Deu muito certo. Será que ele está bem, Jay? Eu não sei. Tu? Eu com certeza não, né? Eu com certeza não estou. Estou na merda. Porque vai na merda é impossível e tá. Mas assim, deixa eu dar uma olhada. Vou até pegar aqui uma espada pra ajudar ele. Meu, olha o guerreiro como ele vai. Olha esse guerreiro. É isso aí, cara. John, se você não pode se livrar deles, contrate alguém que pode, entendeu? Ok. Eu vou embora essa camada. Falou demais. Como sempre. Eu vou embora essa camada. Que merda! Resolvido. Eu acho que agora está tudo bem na caverna. Tchau, tchau. Opa. Meu irmão! Meu irmão, o que é isso, velho? Está tudo bem sim. Não foi pra mim não. Meu Deus, galera. Meu Deus. Está tudo bem agora. Jay. Ow! Ow, ow, ow. Por isso eu não esperava. Juro pra você. É esperável melhor assim. Sério? Você já esperava, tipo, isso. É tipo uma caverna infinita. É uma caverna, tipo, sem fim. Cheia de mobs. Cheia de monstros também, né? Cheia de monstros. Mas infinita. Eu estou até dando uma iluminada aqui pra não dar ruim, né? Tipo, não nascer muitos monstros. Mas, pelo visto, a gente tem bastante iron pra fazer bastante armadura e bastante coisa. Sim, fazer armadura e as ferramentas. Isso é importante. Eu acho que agora eu estou feliz, eu estou bem, eu estou zen. Vou coletar bastante iron e bastante coisa porque minha vida foi uma guerra agora. Foi uma batalha árdua. Depois de uma jornada... Ai, meu Deus, o golfinho! Hoje temos aqui um humano, um dragão, encontrando um golfinho pela primeira vez. Ele não sabe como é a gente. É a Jaws Greed que pegou uma espada na mão, ele vai estar realmente matando o golfinho. Eu não quero matar o golfinho. É assim que ele se encontra com o golfinho, com espada na mão. Eu vou pegar um peixe pra ele. Pra fazer amizade com o cara, você tem que matar os amigos dele. Esse é a Mookay. É porque ele gosta de peixe. Ela nunca muda. Ela nunca muda. Meu Deus, meu Deus! Ele deu um pulo! Ai, meu Deus, eu tenho que pegar comida pra ele. Tem como não mexicar o golfinho no Minecraft? Não tem, né? Ah! Foi isso, ele só comeu, velho. Vamos comer, só comeu. Só comeu. Ele comeu o meu peixe! Só comeu, eu tenho que... Vem cá, sardinhas! Vocês são as próximas! Depois de mim, porque eu vou morrer também, pelo visto. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não! Ih, morreu. Ai, droga, pelo menos eles flutuam agora no Minecraft, né? Flutuam mesmo? Eles flutuam. Flutuam, flutuam, meu Deus do céu. Então, eu acho que eu perdi algumas pedras lá debaixo do oceano, mas aqui eu vou cozinhar o meu jantar. Você não pode mexicar o golfinho. Não, mentira! Você tá mentindo! Tá terminado de ler a frase aqui. Ok, falei. Você não pode domésticar o golfinho. Não, não, mentira! O que você tá fazendo? Você tá esperando antes de fazer pólida. É porque eu queria fazer uma casa bonita. Você não pode domésticar o golfinho, mas... Mas? Eles podem meio que quase seguir você, às vezes. Eles vão dar espírito pra você. Ai, meu Deus. O golfinho, meu amigo. Eu não adoro ser casado. O golfinho, meu amigo. É isso que você tá falando, Jay? É um pouco. Ai, eu não acredito. O golfinho, meu amigo. Enfim, eu quero fazer uma casa bonita. Então, eu vou fazer um pouco de vidro. Eu tenho areia aqui. Eu vou esquentar um pouco de areia, né? Vou guardar mais um... Vou guardar aqui meu negócio aqui no baú. Meu peixe. Vou guardar esse peixe aqui também no baú. Vou fazer areia, vou fazer vidro. Vou fazer uma casa bonita de vidro. Eu acho que eu exagerei no tamanho da casa. Não tenho certeza. Talvez. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Um pouco. Mas vai ser uma casa bonita. Eu posso, na verdade, fechar ela aqui. E depois eu posso simplesmente abrir pros lados e fazer uma casa nos cogumelos, né? Poderia fazer algo assim, né não, Jay? Sim, realmente você poderia fazer, mas ele ia ficar... Não, depois eu ajeito, entendeu? Eu vou usar os vidros aqui pra fazer pelo menos um detalhe bonito. Um detalhe bonito aqui na casa. Tipo, aqui, aqui. E acabou. Meu Deus, pera, pegar mais vidro. Pelo menos a casa tá ficando bonita, tem bastante minério. Minha nossa senhora, preciso. Mas ó, tá ficando legal. Aí depois eu posso simplesmente abrir tudo e fazer o resto da casa. Fazer algo bonito assim no resto da casa. Mas não agora, depois. Eu posso fazer o segundo andar, posso fazer áreas. Fazer áreas é uma coisa legal, que já deixa tudo mais organizado. Gostei dessa ideia. Achei tendência, entendeu? Então, olha só. Como ficou? Ficou show? Ficou pega? Ficou dois buracos na casa. Ficou legal, não ficou? Ficou dois buracos na casa, lembra? Eu vou ajeitar esses buracos, o jogador. O jogador, velho. Olha ele. Se ele fosse algum cara no filme, ele seria o jogador. Olha aí, ficou bom. Ficou bom. Tá vendo como ficou bom? Eu posso até abrir aqui pra fazer uma janela do lado de cá pra floresta. Posso fazer... A gente ainda tá preso no negócio. Porque eu já respondi, gente. Ok, perdi o vidro. Mas ó... Pana... Ó, tá legal. Não tá legal? Depois eu achei o resto, né? Então, pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Vocês não tenham gostado desse vídeo sublimezinho onde eu sobrevivi aqui por uns momentos com vocês. Tiverem gostado... Sobreviver ou não, né? Aperta até aí. E se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixa muito like aí embaixo. Se vocês tiverem gostado, sabendo o vídeo. Só puxado. Comenta aí embaixo se vocês acharam. Deixa muito, muito like. Mas até hoje eu também vou estar fazendo um show agora em Maceió, dia 4 de agosto, no Teatro Gustavo Leite. E já tá abrindo os ingressos para outras cidades que eu esqueci o nome. Mas eu só... Campina Grande e Caruaro. Ok. É isso que o moço falou. Então passa na descrição pra saber quais que são as cidades, porque eu não sei. Então deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Campina Grande e Caruaro. Tchau.